Fala pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com a Amanda, ex-Proplayer de CS, está trabalhando nessa área de esportes, estamos aqui fazendo essas entrevistas no Big Festival. Amanda, tudo bem? O que você está achando do Big e como estão sendo os seus eventos aqui dentro da feira? Fala pessoal, tudo bem? Está tudo ótimo? Eu estou curtindo muito o evento, ainda não dei uma andada direito, já cheguei trabalhando, mas vou dar uma andada. Mas pelo que vi, está bem cheio, tem bastante estande, eu amo ter de volta esses eventos, a pandemia nos tirou um pouquinho e está aqui hoje, deixa aquele coração quentinho de quem sempre amou esse mundo dos jogos. E como é que foi para você trabalhar na pandemia nesse momento e como é que está sendo um pouco esse retorno de eventos presenciais? Como é que foi para você esse período de pelo menos dois anos que a gente ficou trancafiado em casa? Olha, é lógico que trabalhar com esportes de modo geral nos dá o privilégio de não ter sofrido tanto, poder trabalhar remotamente, mas esse calor humano de estar pertinho do público, do pessoal, que tem um carinho gigante pelo nosso trabalho, acho que não tem preço. Então sim, estou muito feliz, apesar de não ter feito tanta diferença essa pandemia financeiramente, economicamente para quem trabalha com jogos, faz uma diferença da gente ter esse contato. Por que você decidiu ir mais para essa linha do CS, que é um jogo de tiro, normalmente voltado para meninos, e como é que é a sua relação com a área? Você ainda tem que lidar com uma comunidade tóxica ou você acha que está tendo melhorias com a passagem do tempo? Bom, eu fui criada com dois meninos, então na minha criação nunca teve isso de isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Sempre tive total apoio da minha mãe, inclusive minha mãe sempre foi uma pessoa que gostava muito de jogos e a inspiração vem dela, dos meus primos. É claro que ainda tem hoje algumas diferenças, principalmente, eu diria que a gente sofre mais internamente, nos bastidores, assim, no quesito investimento, né, a diferença de investimento em time de feminino para time masculino é absurda, mas melhorou bastante, mas a gente ainda segue lutando para que isso seja um dia confortável para todas as meninas poderem estar em qualquer área dos esportes. O que você diria para uma pessoa que quer começar a ser um atleta de Counter Strike, streamer, enfim, trabalhar com jogos de tiro, que dicas, que três dicas você daria para quem quer começar na área? Bom, a primeira dica é o básico, você precisa spamar o jogo, jogar muito, porque só fica bom no jogo quem pratica o jogo, então você precisa estar jogando bastante. A segunda dica é você ser maleável, porque principalmente em jogos de FPS, você depende de mais quatro ou cinco pessoas ali e saber conviver com essas pessoas, então você tem que entender que você vai lidar com pessoas diferentes de você e muitas das vezes com cinco opiniões diferentes e ainda assim saber se comunicar, se respeitar. E a terceira é ser resiliente para entender que você vai perder muito, mas muito antes de você começar a ganhar. A vida, se fosse tão fácil de ser campeã, eu acho que não teria tanta graça. Tá certo, então muito obrigado pela entrevista. Gente, continue acompanhando todas as entrevistas nossas no nosso canal de YouTube e também lá no site dropsdejogos.com.br. Gente, obrigado, tchau, tchau!